Sim, esse vídeo é especial, pois eu te falarei quais são as séries mais sensacionais da Netflix. São sete, pessoal, são sete séries sensacionais que você tem que ver agora mesmo, todas na Netflix te esperando, não saio desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, e vocês estão em mais um Invasão Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te trazer séries sensacionais, que se você não viu, você está perdendo o seu tempo, então fiquem comigo até o final do vídeo, mas já vou começar logo de cara, sem demorar, uma série que eu adorei ver em 2023, que se chama Calendoscópio. Meu, é uma série que tem um conceito muito interessante, e toda a psicologia de cores que tem em torno da série, os personagens são demais, todos os personagens, quase aqui praticamente todos, são protagonistas de uma história que é única, não é uma história totalmente inovadora, mas é uma história que tem um conceito interessante, especialmente pela execução na história, que você pode assistir os oito episódios, olha só, em qualquer ordem, que você vai entender todos os dilemas e todas as motivações dos personagens. A história aqui é basicamente sobre um roubo muito, um roubo muito ousado, um roubo bilionário, que vai ser chefiado ali pelo Léo, que é o protagonista da série, e ele vai ter que montar uma equipe com habilidades diferentes, só que logicamente essa equipe vai acabar entrando em alguns atritos, em alguns momentos, por serem pessoas muito diferentes, com temperamentos diferentes, e por apresentarem alguns dilemas ali também diferenciados, não deixará spoiler. Mas eu vou falar o seguinte, essa série vai te surpreender, especialmente se você é um entusiasta pelo gênero de ação. É uma série muito boa, pessoal. São oito episódios completamente viciantes e todos na Netflix. Bom, se você chegou aqui, eu já vou pedir para você mandar aquele like, né? Então manda aquele like caloroso agora, ainda no começo do vídeo, caso você goste do nosso canal, caso você goste do nosso trabalho, também vou convidar você a se tornar membro do canal aqui. Você pode se tornar membro com valorzinho mínimo mensal, você vai lhe pegar conteúdos antecipados, outras coisas que eu deixo para os membros também, o link está na descrição. E é claro, pessoal, se inscrevam nesse canal, beleza? A próxima série sensacional da Netflix que eu gosto demais é a Vandinha. A Vandinha de 2022. Meu, e quando eu comecei essa série, eu fui de uma forma meio despretensiosa, só quando eu vi o nome do Tim Burton envolvido, eu falei, opa, Tim Burton não é qualquer coisa, mano. O cara é bom demais, tudo bem, ele andou escorregando muito na carreira, mas eu dei uma chance, comecei a assistir e fiquei completamente viciado. É uma história que tem toda a atmosfera de família Adams, a Gina Ortega aqui foi um grande acerto no elenco para protagonizar ou para fazer o papel de Vandinha, realmente ela te convence da Vandinha das antigas, pessoal. Essa menina é demais, ela está crescendo muito na carreira e ainda vai crescer muito mais, né? A Vandinha aqui está no dilema ali da adolescência, chegou aos 15 anos, ela já está querendo fazer as coisas da vida dela, tudo, e ela vai para Nevermore, que é uma escola, um internato ali para pessoas com algumas habilidades especiais, e ali ela chega, ali não curte tanto, não se afeiçoa tanto, mas vai acontecer, começaram a acontecer algumas coisas, especialmente envolvendo alguns crimes que estão acontecendo por ali, e ela vai ser uma espécie de investigadora, é ali que tudo começa a se intensificar de uma forma muito, muito interessante, pessoal. A série é muito boa, das melhores da Netflix, logicamente ela começa melhor do que termina, porque o Tim Burton dirigiu os primeiros episódios, acho que até o quarto ou quinto episódio, se eu não me engano, mas a série é boa demais na Netflix, é sensacional na minha opinião, Vandinha. E uma das mais sensacionais quando se fala em séries sensacionais da Netflix, a próxima é The Crown. The Crown é uma das séries mais primorosas da Netflix, que detalha, sim, a vida da família real de uma forma maravilhosa, pessoal. O conceito da série também, os personagens que são diversos atores interpretando os mesmos papéis ali, na verdade, é uma série que ela consegue retratar a história da família real de uma forma muito primorosa, especialmente pelos figurinos, que vai ali se diferenciando em torno das décadas. É uma série muito boa, que vale a pena demais, tem seis temporadas. A série retrata a vida da rainha Elizabeth, a história da família real britânica, e foca também na parte mais política, na parte das traições, nas partes históricas, de uma forma primorosa. É difícil falar como um todo, de modo geral, assim, a história. É a história da família real, pessoal, contada de uma forma maravilhosa. Então assistam The Crown, que vocês vão se apaixonar. Quem já assistiu, sabe do que eu estou falando, porque é uma série braba demais que está na Netflix. E, na minha opinião, é uma das mais sensacionais. Deixa nos comentários qual é a série mais sensacional da Netflix. Pode falar três ou duas, para não brigar aí, né? Pode deixar nos comentários, porque a gente também aqui nessa comunidade acaba um ajudando o outro. Então deixa nos comentários as suas três séries ou duas séries mais sensacionais da Netflix aqui, tá bom? Que eu quero saber. E a próxima é diferente, Castlevania. Eu não falo tanto assim, né, desse tipo de série aqui, que é uma animação inspirada nos games, que eu adoro demais, desde a época dos games. Eu achei que a série, ela é muito sensacional, a forma que ela conseguiu sintetizar, e sendo fiel à história dos games, de uma forma muito interessante. Logicamente, é uma animação forte, e tem momentos tensos, pesados, inclusive, mesmo sendo uma animação. Não se engane que não é coisa para criança, não, beleza? É para adulto, e vale a pena demais assistir a essa série primorosa e sensacional que está na Netflix. A história gira em torno do caçador de vampiros Travel, Belmont, né, que se une a uma feiticeira e ao seu filho, o meio vampiro, para derrotar o próprio Drácula e salvar a humanidade de seu exército e o perigo que a humanidade está ocorrendo em torno de tudo isso que está acontecendo. A série é uma animação conhecida pela alta qualidade de trilha sonora, de animação, além do que explora redenção, outros conceitos sobre humanidade, sobre várias outras questões que você tem que assistir para entender quais são, e vale a pena demais cada minuto. A Maldição da Residência Rio, fazia tempo que eu não falava dessa série, pois é uma das séries mais sensacionais da Netflix, falando ali das obras de Mike Flanagan, para mim é uma das... Eu acho que é a preferida, pessoal. Quando alguém me pergunta assim, me fala uma história, o filme é uma série de terror boa, eu indico essa porque ela quebra alguns clichês, ela muda um pouco o gênero, né, respeitando o terror e também mantendo um arco dramático muito forte, porque é em torno de uma família, na verdade. Aqui é a história sobre uma família que vive na Residência Rio ali, que é uma mansão ali muito esquisita, que coisas acontecem, e a série vai tramitando entre algumas linhas temporais diferentes, especialmente no passado, mostrando os dramas dessa família, o que elas passaram nessa casa, especialmente as crianças, meu, dá muita pena em alguns momentos, e também no presente, todas as sequelas que aquele passado ficou para as pessoas como adultas, até explicar uma tragédia que aconteceu na casa, que é uma coisa declarada, que logo no começo da série você já vai ver, mas você não vai entender, mas aos poucos a série vai te mostrando algumas coisas. É uma série sensacional, além do que é cheio de reviravoltas. Meu, sexto episódio é de explodir a cabeça, a série vai ser um boom, é uma série muito boa, vale a pena cada minuto dessa série na Netflix, para quem gosta de uma trama de suspense psicológico, pautada no terror, quebrando clichês, pessoal, e ao mesmo tempo respeitando o gênero, de uma forma muito primorosa, assistam a Maldição da Residência Rio, que vocês vão adorar na Netflix. A próxima é uma das minhas preferidas da vida, entre todas as plataformas, estou falando de Atypical. Atypical é de 2017, também é uma série finalizada na Netflix, é uma série primorosa, principalmente na forma que ela conta uma história, e na forma que ela trata um tema muito sensível, que é sobre inclusão, família, amizades, entre várias outras coisas. Aqui é a história sobre Sam, que é um jovem autista, e a série vai explorar a sua jornada de autodescoberta, autoconhecimento, tratando-se ali dos amigos, o núcleo de amigos, escola, paqueras, entre várias coisas envolvidas na série. Sam, ele tem uma jornada incrível, e você assistindo a série, você vai ver o quanto ele amadurece, e também os desafios passados por ele, e também de toda a sua família, e todas as pessoas que cercam ali ao seu redor. Vale a pena demais, Atypical é primorosa, é uma série sensacional. Quem já finalizou, sabe que é demais, pessoal. Assistam Atypical agora mesmo, é uma série para a família. Então assistam, porque é uma série muito encantadora, e todos os personagens somam demais para a história de Sam. Ele é muito carismático, e todo mundo que está aqui também envolvido, é demais, e vale a pena demais, cada minuto dessa série, na Netflix. E a próxima é A Mulher dos Mortos. Apesar de ser uma série de 2022, ela foi lançada na Netflix no começo desse ano de 2023. Estamos ainda em 2023. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas chegou na Netflix 2023. É uma série, é uma minissérie, fechada, curtinha, com uma história intensa de suspense psicológico, que apesar do nome, ela não é uma história de terror não. É uma história que vai mais para uma história criminal, de vingança, do que propriamente dito terror. Tem algumas coisinhas, tudo ali, mas não é uma história de terror. Caso você tenha medo, pode mandar play nessa série, que é demais. Aqui é a história sobre Bloom, que teve ali o seu marido, perdeu o seu marido, numa morte muito esquisita. Ele sofreu um acidente, mas ela não ficou muito conformada com a conclusão da polícia, e ela resolve buscar verdade com as próprias mãos ali. Ela vai começar a encontrar umas coisas e talvez ela descubra que seu marido poderia estar envolvido numa coisa muito maior do que ela imagina. É ali que a série vai se desenrolando de uma forma muito legal. Uma série austríaca, tem as paletas de cores muito, muito fechadas, praticamente geladas, o que combina muito com a atmosfera da série que se passa num lugar frio e vale a pena demais também. Além do que a atriz que faz a Bloom, ela está sensacional no papel. Também é uma personagem forte, carismática. Existem algumas conveniências de roteiro, mas a série, pessoal, é sensacional. Podem mandar play. Na época que saiu na Netflix, a galera já estava bombardeando os comentários aqui no canal. É por isso que eu assisti, já falei dela algumas vezes. E venho mais uma vez reforçar que é uma das séries mais sensacionais da Netflix. Agora eu quero saber qual é a sua. Então se você chegou até aqui, obrigado por chegar até o final. Manda o like, caso você não tenha deixado. Se inscreva, compartilha esse vídeo com um amigo. Olha só quais são as séries mais sensacionais da Netflix. Manda aí agora para um amigo no WhatsApp ou no Facebook que eu estou esperando, beleza, pessoal? Beijão no coração de todos. Vou deixar vocês com mais uma dica irada aqui. Até o próximo vídeo e é nóis! 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 Legenda Adriana Zanotto